É neste lugar que o sonho toma forma e vira realidade, na fábrica de brinquedos do Papai Noel. Durante o ano todo, muito trabalho para dar conta de atender a todos os pedidos. E são muitos, dá só uma olhadinha na árvore. Com a ajuda dos duendes, as crianças do projeto Gente em Primeiro Lugar fizeram os seus pedidos para o bom velhinho. Os baixinhos tiveram a oportunidade de conhecer a fábrica, o escritório do Papai Noel e também a rotina de preparativos para a celebração do Natal. As 30 crianças, na faixa etária entre 5 e 14 anos, estiveram junto com o prefeito Bruno Siqueira no Complexo Natalino em Funcionamento, no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas. E todos receberam pacotes surpresa com lanche e guloseimas. Era impossível disfarçar tanta felicidade. Gostei. Eu também. Doces, guloseimas e muitos brinquedos. Você gostou de ganhar? Adorei. Você veio para cá e achou que você ia ganhar alguma coisa? Já sabia que o Papai Noel ia estar aqui, né? Um dia especial que vai ficar marcado para sempre na memória desses baixinhos. Muito bom. Adorei. Gostei muito. Vou dividir com a minha mãe. Pedir um carrinho de controle moto e pedir também que ele abençoe todas as crianças do mundo. Quem quiser conhecer o Complexo Natalino no CCBM é fácil. A casinha do Papai Noel funciona até o dia 24 de dezembro, às 16 horas. Nós estamos funcionando todos os dias, de 10 às 21. E nos finais de semana, sábados e domingos, de 10 às 18 horas. A casa está aberta, cozinha, banheiro, sala, quarto, o escritório, a oficina do Papai Noel. E nós estamos aguardando você para uma visita ainda dá tempo. Feliz Natal para todos e um ótimo ano novo em Juiz de Fora para todos nós também. Desejo um Feliz Natal para todas as crianças. Ho, 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 ho. Feliz Natal. Feliz Natal para todas as crianças.